ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Incêndio na zona centro-oeste, criança de 6 anos brinca com isqueiro, toca fogo em colchão e uma mulher fica ferida. Acidente, carro e ônibus colidem na Avenida Paraíba e três pessoas ficam feridas. Vazante, Rio Negro desce 40 centímetros em 14 dias, mesmo inverno amazônico. No esporte, atletas mirins intensificam os treinos de jiu-jitsu para a disputa do Pan-Americano Kids dos Estados Unidos. E mais, exposição no Passo da Liberdade retrata a história de uma violinista amazonense assassinada. O Jornal em Tempo, desde sábado, já começou. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Uma brincadeira com isqueiro quase termina em tragédia. Foi em uma casa no Alvoradas, na centro-oeste de Manaus. Uma pessoa ficou ferida. O incêndio começou em um dos quartos desta casa, quando uma criança de seis anos brincava com um isqueiro em cima da cama. O quarto ficou destruído. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a criança não ficou ferida, mas inalou muita fumaça. Uma mulher de 21 anos teve queimaduras de segundo grau nos dois braços, porque durante o incêndio ela não encontrou a chave da casa. Foi quando vizinhos tiveram que arrombar a porta. A fumaça começou a se aumentar e a gente correu. Aí quando eu corri, já tinha cheio de pessoas aqui falando, ah, tem criança lá dentro, tem criança. Foi na hora que eu corri junto com o outro rapaz e nós acabamos arrombando a porta lá. O fogo foi controlado pelos moradores. A gente viu os gritos das pessoas vizinhas. E quando chegamos lá, a criança estava pedindo socorro na janela. Fumaça. A gente correu para tentar ajudar, preocupado com a criança que estava dentro da casa. E os vizinhos, quando viram a criança ali pedindo socorro, se desesperaram todos. Alguns foram para tirar a criança de dentro da casa. Enquanto isso, eu fui buscar uma garrafa de oxigênio, alguma coisa assim, que um cidadão na rua pediu para carregar. E isso, um instintor grande. E foi o que amenizou o incêndio lá dentro da casa. O Corpo de Bombeiros esteve no local para fazer o resfriamento da área. Um acidente entre dois veículos deixou três pessoas feridas. Entre elas, uma criança de 11 anos. Foi na tarde de hoje, na Avenida Paraíba. O motorista do carro descia a via quando um ônibus em alta velocidade atravessou a pista. O condutor não conseguiu frear e bateu na parte traseira do coletivo. Por causa da colisão, o trânsito ficou bastante congestionado no local. A criança foi encaminhada ao Panda Codajás. Já os outros dois feridos, um homem e uma mulher, foram levados ao pronto-socorro 28 de agosto. E na noite desta sexta-feira, três homicídios foram registrados aqui na capital. Os detalhes com a repórter Cíntia Valadares. É isso mesmo. A noite de sexta-feira foi violenta aqui na capital. Pelo menos três pessoas foram mortas e uma ficou gravemente ferida. Um dos crimes aconteceu aqui no bairro Mutirão, na Zona Leste. Segundo informações, a vítima, Júlio César de Souza Lima, de 34 anos, caminhava por essa rua do bairro quando dois suspeitos se aproximaram em uma moto e efetuaram pelo menos cinco disparos e a vítima veio a óbito no local. O outro crime aconteceu no bairro Águas Claras, na Zona Norte. Um homem ainda não identificado foi encontrado em um terreno baldio. De acordo com informações da polícia militar, o homem não foi morto no local, mas sim jogado lá por volta das oito da noite. Ainda segundo a PM, a vítima apresentava profundos cortes na região do pescoço como tentativa de decapitação. No outro caso, dois homens também não identificados foram alvejados com cerca de 20 disparos de arma de fogo no ramal 14, na estrada do Puraquecuara. Uma das vítimas veio a óbito no local e a outra foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para o Hospital João Lúcio. De acordo com a polícia militar, os suspeitos do crime fugiram em uma picape branca. Até o momento, não há informações sobre os suspeitos e sobre as motivações dos crimes. A delegacia especializada em homicídios e sequestro investiga os casos. Volto com vocês aí no estúdio. Uma jaguatirica foi encontrada morta na madrugada de hoje, no quilômetro 922 da BR-174, rodovia que liga Manaus à Boa Vista. Segundo a polícia rodoviária federal, o animal apresentava sinais de atropelamento. A jaguatirica era fêmea e adulta e vivia em uma área florestal próxima ao local do acidente. O felino foi conduzido ao Instituto de Proteção Ambiental da Amazônia. Na semana passada, uma nova sinalização foi colocada na rodovia Manuel Urbano, que liga Manaus à Iranduba. Apesar disso, quem pedala ou corre por lá ainda sente muita insegurança. Há oito anos, Leandro encontrou no ciclismo uma vida mais saudável. Pedalar aos fins de semana aqui na rodovia já virou rotina, mas o triatleta revela. A família tem medo de que ele pratique o esporte no local. Hoje, saindo de casa, inclusive a minha esposa fica apreensiva. Fica apreensiva. Ela falou, você tem certeza que você vai pedalar hoje? Eu falei, eu tenho que treinar, a vida que segue. E o medo da esposa dele tem motivo. É que no fim do mês passado, o ciclista Eudes Aires Júnior morreu atropelado por uma picape enquanto treinava na altura do quilômetro 16 da AM070. As causas do acidente ainda são investigadas. É para evitar que outros acidentes aconteçam que o Detran colocou placas como essa em pelo menos 11 quilômetros aqui da rodovia. Elas alertam que o motorista deve manter uma distância de, no mínimo, um metro e meio em relação ao ciclista. A gente está tentando, junto com eles, trabalharmos em conjunto para que as pessoas possam respeitar o espaço do ciclista, o espaço do pedestre, o espaço do maratonista, para que nós tenhamos aí de sabores e tragédias como tivemos aí há cerca de três ou quatro semanas atrás. A esperança dos atletas é de que a nova sinalização da via seja a primeira de outras melhorias para os ciclistas. Se não tiver um começo, isso vai ficar sempre desse jeito, bagunçado, sem as pessoas realmente respeitarem o ciclista. A maior parte das pessoas que pedala aqui é de triatletas. É o caso de Silviane. Há dois anos, ela usa a rodovia Manuel Urbano para treinar e já viu muita coisa errada. A gente chega ali no posto, as pessoas estão bebendo, e aí pega um carro, sai como um louco e pode pegar um de nós. Além dos ciclistas, os corredores também usam a rodovia e tentam focar no tempo para esquecer do perigo. A gente tenta esquecer o perigo para focar um pouco no treinamento, mas realmente a gente sabe que o risco ocorre, a gente corre esse risco o tempo todo. Em tempos de crise econômica, a expectativa do mercado de automóveis não é das melhores. Por isso, as concessionárias e as marcas de carros oferecem opções como o de comprar com taxa zero e IPVA quitado. O carro-chefe da campanha Open House é o veículo A3 Sedan Ambiente. No período de agosto a dezembro de 2015, foram vendidas 45 unidades deste modelo. É um veículo completo. A marca chegou na capital em agosto do ano passado e proporcionou a geração de emprego e renda para mais de 20 profissionais. Então, hoje nós estamos dando início à nossa campanha Open House, onde você tem condições de adquirir o seu Audi com preços promocionais e muitos outros benefícios, inclusive o IPVA 2016 pago. Os apaixonados por carro confirmam a preferência pela marca. Os carros da Audi dispensam comentários, né? Cada ano eles conseguem surpreender cada vez mais com os designers, sempre mantendo a tradição dos carros da marca, né? Em instantes você vai conhecer uma exposição fotográfica inspirada na violinista amazonense Arya Ramos e ainda vazante no Rio Negro. Fenômeno contribui para as queimadas e prejudica a navegação aqui no Amazonas. Os detalhes é daqui a pouco.